Desde quando eu nasci, com esse momento maravilhoso e graças a Deus deu tudo certo nessa noite E eu também queria dedicar esse gol pra duas pessoas que são extremamente importantes pra mim Que é a minha mãe, que provavelmente assistiu o jogo, deve estar muito feliz Eu prometi pra ela que eu iria fazer um gol pra ela E pra minha avó também, que recentemente, infelizmente, ela faleceu E eu falava pra ela que, pra ela segurar um pouquinho mais, ela tava bem cansadinha Pra segurar um pouquinho mais pra ver eu conseguir estrear no profissional Ela tava viva quando eu estreiei no Paulista E agora ela deve estar lá de cima vendo e tá muito feliz com esse gol que eu fiz pra ela Quando eu saí com o zagueiro ali, eu percebi que ele ia fechar o lado direito meu Eu fui pra esquerda, a física ia chutar, deu mais um cortezinho Deixar o pé no canto e a bola entrou, eu fui muito feliz A emoção foi grande ali? Nossa! E eu vi que até também no final ali, você saiu correndo, não sabia nem pra onde ir Antes do jogo eu tava pensando umas 10 comemorações Na hora, saiu nenhuma, só batendo o peito, né? Só batendo o peito, mas o que vale é o gol e tô muito feliz Foi o meu primeiro gol, que seja o primeiro de muitos também